E aí família, tudo verde, tudo mais tranquilo? Bom, eu acho que as informações que eu tenho aqui hoje vai animar um pouquinho mais a torcida do Palmeiras que tá aí super desanimada, né, triste, ainda revoltada com os últimos acontecimentos. Antes eu queria realmente pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo aqui no canal se vocês não forem inscritos também e ativando o sininho de notificação que sempre eu tô trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol. No aplicativo do OneFootball você pode acompanhar mercado da bola, tabela de campeonatos, ida e vinda de jogadores. Agora também o aplicativo do OneFootball tá muito mais que completo porque está transmitindo a Bundesliga ao vivo e de graça. Como eu disse, o aplicativo é totalmente gratuito, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar. Tem pra Android e tem pra iOS. Belezinha? E vamos aí falar sobre, né, sobre Palmeiras, sobre os técnicos que a diretoria está colocando à frente, os nomes aí que a diretoria está colocando à frente. Confesso pra vocês que me pegaram de surpresa, tá, com esses nomes, porque ontem eu fiz um vídeo no qual eu tirei da entrevista coletiva de Barros e Galiote até aquela parte que eles falam sobre técnico estrangeiro, né, que tem muitos técnicos brasileiros nacionais também que são competentes. Então, eu falei, poxa, não vão pra esse lado aí. Mas a informação que temos é que sim, o nome mais cotado dentro do Palmeiras é o Angel Ramirez, tá, o treinador do Independente Del Valle e o Heinz, que eu já falei dele, inclusive quando o Lucha tava aí, né, com a corda no pescoço, eu comentei sobre esse treinador e hoje eu quero fazer um resumo dos dois, pedir a opinião de vocês, porque além desses dois, caso um dos dois não aceite a proposta do Palmeiras, eles vão tentar Rogério Senne, Guto Ferreira, tem mais um jogador, tem mais um técnico, acho que é uruguaio, Manuã, nossa, acho que é Manuã, Manuá, até parece nome de arroz, né, gente, eu conheço uma arroz que se chama Manuã. Eu acho que não lembro se era um técnico uruguaio, eu acho que sim, confesso que eu não conheci o trabalho dele, mas são esses nomes aí que estão em pauta hoje dentro do Palmeiras, inclusive, eu queria desejar força que como ser humano pro Gagliotti, que o pai dele tá internado, sofreu um AVC, então eu tenho minhas críticas a ele por tudo que acontece dentro do Palmeiras, mas além de tudo eu sou ser humano, ele também, e eu desejo força, eu sei que é um momento difícil, não deve ser sendo fácil, né, todo mundo sabe que um pai é um pai, então desejo força pra ele. Agora voltando pro assunto Palmeiras e falando dos dois técnicos, eu queria até saber a opinião de vocês depois, mas de começo mesmo, o primeiro nome, o primeiro nome da listinha, que é o técnico que o Palmeiras tá já procurando pra fazer um bate-papo e tentar algo, é o Ângel Ramírez, o técnico do Del Valle. Então vamos lá, gente, ele é um jovem treinador, tanto ele como o Reis são treinadores jovens, o Ângel, ele é um treinador espanhol, né, ele comanda o Independente Del Valle, o técnico atual campeão da Sul-Americana, que inclusive levou o primeiro título ao Independente Del Valle, o primeiro título internacional. É um técnico que ele procura aprimorar nos jogadores a posse e o controle da bola, sim, é um técnico ofensivo. E também, gente, é um técnico que sabe lidar com a base. Por que eu falo isso? Porque se a gente pegar o elenco do Palmeiras e o elenco do Independente Del Valle, é bem parecido a idade dos jogadores, porque parece que eles têm mais de oito atletas da base também, que atuam no time profissional. E o Ramírez, ele sabe fazer essa mesclagem e soube utilizar, né, tantos jogadores que já estavam com uma experiência maior, tantos meninos da base que subirem. Então é bem parecido com o que o Palmeiras está fazendo hoje. Então esse daí é o Ângel Ramírez, né, o técnico que o Palmeiras está tentando conversar e convencer, mostrar o projeto do Palmeiras. Assim, gente, o único ponto que eu acho um pouquinho difícil dele acertar a proposta é a hora que ele pegar aqui a gestão Galiote e ver que já foram sete técnicos para o buraco, né, em menos de um ano. Então ele vai sair de um emprego que ele está garantido para vir para o Palmeiras, pegar um projeto que nem o presidente sabe qual o projeto do Palmeiras está mais perdido que nós. Então esse é o único ponto que eu acho que é difícil ele aceitar. Mas seria uma boa oportunidade para ele, né, colocar aí como uma experiência no seu currículo e pegar esse desafio que, para mim, pegar o Palmeiras hoje é sim um desafio. Então eu queria saber a opinião de vocês sobre esse técnico e agora sobre o Ray, que também é um jovem, né, e ele é conhecido como Ogringo, gente, ele é ex-jogador argentino. Para quem não sabe, gente, ele já jogou no PSG, no Manchester United e também já ficou por duas temporadas no Real Madrid. Também ganhou a Olimpíada com a seleção argentina. Então como jogador ele teve um bom currículo, né, ele teve sucesso aí na carreira dele. Aí ele iniciou como treinador lá em 2015 com o Godoy Cruz, quando ele não teve muito sucesso, foi mandado embora. Aí na sequência ele treinou o Argentino Juniors na Série B, quando ele foi bem e ganhou, né, uma promoção aí para subir para a primeira divisão argentina. E seu destaque mesmo foi com o treinador do Vélez, né, com equipes ofensivas e gosta muito de posse de bola. Então tanto ele quanto o Ângel Ramírez são jogadores, são treinadores, desculpa, que são ofensivos, né, diferente do que o Palmeiras vinha buscando nos últimos técnicos, né, que diziam, ah, sim, a gente está com uma filosofia diferente, mas a gente via sempre o mesmo do mesmo. Uma curiosidade dele também é que ele também sabe lidar muito com o desenvolvimento de novos jogadores, jogadores que acabaram de iniciar a carreira, como a gente tem muito aqui, que acabaram de subir da base. Eu só fico pensando como será que ele lidaria com os medalhões, né, que vai ser muito difícil. Se eu não me engano, parece que ele é um treinador bem rígido, não gosta nem na concentração, ele gosta de jogadores lá com o celular o tempo todo e vocês sabem como é o elenco do Palmeiras, né, e eles são bicudinhos, eles fazem o que eles querem. Já até cheguei a falar pra vocês aqui que pra mim eles mandam mais dentro do Palmeiras do que o próprio presidente, do que o próximo treinador. Então se esse treinador for o escolhido, a diretoria tem que dar o aval pra ele, né, e falar, não, vamos te bancar. A torcida tem que ter paciência, gente, vamos ter paciência, meu Deus do céu. Vamos deixar o cara trabalhar. Como eu disse, o problema do Palmeiras vai muito além de técnico, eu espero que não venha só o técnico, que venha alguns jogadores, que o Palmeiras abre espaço pra contratar jogadores que um desses técnicos vai pedir, tá, não adianta vir aqui só jogar com esse elenco, porque a qualquer momento eles podem fazer a mesma coisa que eles já fizeram com tantos e tantos técnicos, que é a má vontade de não querer jogar pra derrubar, né, então é complicado, mas vamos ter fé aí que agora as coisas vão mudar, vão andar e aí como eu disse pra vocês, se por acaso um desses dois não aceitar o cargo, né, pra ser treinador do Palmeiras, o Palmeiras vai tentar aí Rogério Senna, Guto Ferreira, eu nem vou comentar sobre esses dois técnicos porque, sei lá, não queria ser polêmica que não. Mas eu queria saber a opinião de vocês, se vocês aceitaram o Rogério Senna no Palmeiras ou o Guto Ferreira, né, qual seria a opinião de vocês aí sobre ou se vocês investiriam também num técnico estrangeiro, que pra mim hoje seria o ideal, porque no Brasil não vejo, não é que no Brasil não tenham técnicos competentes, mas eu não vejo nada de diferente que pudesse agregar ao Palmeiras na situação que a gente tá, e o Galiotti já errou demais, acredito que ele não vai querer errar novamente. Esse era o vídeo, gente, qualquer nova informação, tá, infelizmente agora a gente vai falar de técnicos e mais técnicos porque é o momento, Palmeiras, a contratação do Palmeiras vai fazer, então, infelizmente ainda vai ter alguns vídeos aqui, né, se fechou com fulano, com ciclano, outros nomes, mas eu não vejo a hora de colocar aqui, oficial, Palmeiras contrata, bom, espero que seja uma boa escolha. Deixo a opinião de vocês, a gente se vê durante a semana com mais informação do Palmeiras, domingão tem jogo do Palmeiras, mas acredito que até lá eu volto aqui com mais informações. Um beijo no coração de vocês, a gente se vê aí, e avante, palestra!